MIDEA, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, com avaliações surpreendentes e clientes cada vez mais satisfeitos. MIDEA, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, com avaliações e clientes cada vez mais satisfeitos. MIDEA, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, com avaliações e clientes cada vez mais satisfeitos. MIDEA, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, com avaliações e clientes cada vez mais satisfeitos. MIDEA, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, com avaliações e clientes cada vez mais satisfeitos.